Fala, galerinha da turma 902. E aí? Estão entendendo? Gente, vamos devagar com as questões. Eu acho que são tantas questões que o aluno lendo, escrevendo, calculando, rabiscando, vai acabar entendendo aí direitinho e vai conseguir ter o sucesso. Gente, voltando na página 85, mais a última questão de divisões em partes inversamente proporcional. Gente, cuidado que vai ter questões que a gente não vai perceber, assim, na lata, assim, que a divisão é inversa, tá? Mas não vai estar escrito como estava na outra. Divida em partes inversamente proporcionais, diretamente não. Então tem que ter um cuidado com as questões para vocês analisarem. Então vamos ler a questão, tá? Então a questão fala o seguinte. O que eu fiz aqui? Ah, tá certo. Um pai tem quatro filhos no ensino fundamental. Beleza. No fim do ano ele distribuiu 4.810 reais proporcionalmente à assiduidade dos mesmos nas aulas, ou seja, frequência, o aluno que não falta, tá? O primeiro teve durante o ano somente duas faltas, certo? O segundo teve durante o ano, são quatro filhos, quatro faltas. O terceiro teve oito faltas e o quarto teve vinte faltas. Então, gente, vocês vão perceber o seguinte. Vocês percebem quando a gente acha que a razão depois multiplica pelo valorzinho de baixo? Sim. Então, vocês concordam comigo? Se eu multiplicar esses números maiores por qualquer valor, eu vou ter um número maior? Sim. Então será injusto. O cara teve vinte faltas, ele vai ganhar mais? Não. Então, ele ganhou, o aluno vai ganhar mais de acordo com uma maior frequência. Então, a maior frequência, né, que ele teve, ele vai ganhar mais. Então, ou seja, se ele teve duas faltas só, ele participou mais das aulas, né? Se ele teve quatro faltas também, esse aqui faltou menos do que esse. Então é injusto dar mais dinheiro porque faltou vinte. Por isso que tem que ser divisão, né, na hora que você vai ter que fazer um... Isso aqui vai ser inversamente proporcional, tá bom? Então é isso aqui que tá. Na hora de montar ali, eu vou explicar se fosse o dois, né? Se caso fosse o dois, quanto que daria? Seria injusto, né? Aí o cara vai multiplicar por vinte o número, vai ter mais. Então o cara que teve mais falta vai ganhar mais dinheiro? Não. Então, por isso essa questão é uma questão que a gente vai ter que fazer inversamente proporcional. Dividir o dinheiro, não multiplicar. Tudo bem? Então vamos lá. Não, a gente tá dividindo o dinheiro, né? Mas no caso, na hora que tiver a razão, a gente vai dividir em vez de multiplicar. Vocês vão entender direitinho. Então, como são quatro filhos, eu chamei os quatro filhos de letrinhas, né? X, Y, Z e W. E eu sei também que se eu dividir essas partes aqui, que eu não sei quanto que são os cada um, vai ter a parte X mais a parte Y mais a parte Z mais a parte W, que somando tudo vai dar esses 4.810. Tá bom? Então, se é inverso, eu tenho que fazer cada um pelo inverso de cada um, né? Nós já fizemos, sabemos que o inverso de um número é 1 sobre aquele número. Então o X, que é o primeiro aluno que faltou menos, vai dividir pelo inverso dele, que é 1 sobre 2. O Y é o segundo aluno, que é o segundo que faltou menos, né? Vai dividir pelo inverso dele, de 1 sobre 4. O Z é o terceiro aluno, tá na sequência, em ordem crescente de faltas, né? O terceiro que faltou 8, então vai ser o inverso de 8, 1 sobre 8. E o que faltou mais vai ser 1 sobre 20. Show? Então a gente vai aplicar aqui a propriedade de proporção, a terceira, né? Onde a gente soma todo mundo de cima e soma todo mundo de baixo. Somando todo mundo de cima, beleza. X mais Y mais E mais W. Agora, somar todo mundo de baixo, gente, é como a gente fez nas outras duas. Somar frações. E para somar frações, a gente tem que tirar o MMC de 2, de 4, de 8 e de 20. Que o MMC aqui, gente, é 40. Não é 2, não. Botei aqui. É 40, tá? Se eu tirar, se eu for lá para o Rascunho e fazer aquele MMC, né? Tirar o MMC, com certeza vai dar 40. Então vou botar o 40 aqui embaixo e vou fazer aquela brincadeira. Divide primeiro esse. Divide pelo de baixo. O resultado a gente multiplica pelo 1. 40 dividido por 2, 20. 20 vezes 1, 20. Mais, tá? Agora vamos para o segundo. 40 dividido por 4, 10. 10 vezes 1, 10, beleza. Agora, 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Vai ficar mais 5, beleza. E 40 dividido por 20 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Então o próximo passo é o quê? Somar todo mundo, tá? Fazer para cá. Ele diminuiu, né? Não sei o que acontece aqui que ele reduz a brincadeira aqui. Mas eu vou lá e aumento. Então vou copiar essa brincadeira aqui para poder substituir o que a gente já sabe. Tá? O que a gente já sabe quanto que é x mais y mais z mais w. E somar isso aqui também a gente vai conseguir, não é isso? Então vamos copiar isso aqui para a gente substituir essas brincadeiras aí. Então substituindo essas brincadeiras. Esse x mais y mais z mais w a gente sabe que é 4.810. 4.810. Show? E somar, né? 20. Aqui vai dar o quê? Vai dar 37. É isso? 20 mais 10, 30. 35. Aqui vai dar 37. Então vai dar 37 sobre 40. Gente, agora eu tenho que fazer essa divisão. É uma divisão de fração. Dividir fração, repete a primeira fração. Porque é como se fosse o 4.810. É como se fosse uma fração. Então vai ficar 4.810. Tá? Vamos reduzir isso aqui que ficou muito grande. Senão ele vai para outra folha. 36 vai ficar com 20 aqui. E aqui eu vou diminuir também. Ficou muito grande isso aqui. Eu acho que dá para vocês visualizarem aí no celular de vocês. Então 4.810. Eu vou multiplicar pelo inverso dessa fração de baixo. 37, 40. Vai ficar 40, 37. Inseri uma fração aqui. O 40 vai para cima. E o 37 vai para baixo. Tá? Então agora vou multiplicar 4.810. Vou pegar minha calculadora aqui que vocês não estão vendo. Vou multiplicar 4.810. 4.810 vezes 40. E isso vai me dar 192.410. E vou dividir por 37. Vou achar a minha razão. Vai ficar 5.200. Tá? 5.200. Isso vai me dar igual a 5.200. Show? Então vai ficar tranquilo. Agora eu vou fazer cada um, né? A gente pode ir lá para baixo. Vamos fazer aqui do lado mesmo, né? Deixa eu ver se dá para fazer aqui do lado. Eu acho que não vai dar muito. Vou tentar fazer. Então esse aqui, primeiro vou achar o valor de x. Certo? Gente, é melhor ela fazer lá embaixo. Primeiro vou achar o valor de x. Vou multiplicar. Não, vou igualar a razão que a gente achou. Qual foi a razão? 5.200. Gente, multiplicar esse 1 meio aqui é a mesma coisa. Dividir 5.200 por 2. Então o x vai ficar 2.600. É isso? Sim, porque é 2.600. Mas 2.600. 5.200. Vou pegar agora o segundo, que é o valor do y. É o segundo filho, que teve 4 faltas. Vocês vão perceber, então, que o que ganha, o que faltou menos, vai ficar com mais dinheiro. Eu estou dividindo por números grandes. Então deixa eu colocar isso para cá. Igual, vou igualar pela minha razão, com a minha razão, né? 5.200. Então é simples. Basta dividir por 4. 5.200 dividido por 4. Vou fazer a pontinha aqui. Vou achar do meu segundo filho. 5.200 dividido por 4. Isso vai me dar 1.300. Vocês estão percebendo que vai ficando menor, né? Então o meu y, que é o segundo filho que teve 4 faltas só durante o ano, ficou com 1.300 reais. Vou botar um pontinho das classes aqui. Ele está falando de grana, né? Então se a gente está falando de grana, vou botar aqui, vírgula 0,0. Então vou botar aqui, vírgula 0,0. Então 1.300 reais, 2.600. Agora vamos para o valor de Z, tá? O Z foi o aluno que faltou 8 vezes, né? Durante o ano. Então vamos fazer isso. Vamos pegar ele. Vamos igualar a nossa razão, tá? Então assim que faz, gente. 5.200. Gente, isso aqui é dinheiro, tá? Mas a gente vai botar assim mesmo. Então vai dividir por 2, tá? Por 8 agora. 5.200 dividido por 8. O valor de Z é igual a... Vou pegar minha calculadora. Vou dividir 5.200 por 8. 5.200. 5.200 dividido por 8. Isso aqui vai me dar 650 reais. Você vê que está diminuindo. Não é? Por isso que teria que ser inversamente proporcional. Porque se não, do contrário, o que faltou menos, tadinho? Aqui se não fosse inversamente proporcional, eu teria que multiplicar 2 vezes 5.200. Daria 10.400. Só que aqui eu teria que multiplicar 4 vezes. Aí olha só. Coitadinho do que faltou menos. Eu ia ficar com menos dinheiro, né? Então por isso que teria que ser inversamente proporcional. Vamos pegar o nosso último aqui, que é o W. Para fazer a brincadeira com ele. Agora esse dinheiro aí vai ter dividido por 20. Vamos para baixo. Tá bom? Vamos para a esquerda. Isso aqui vai igualar a 5.200. Então, para dividir por 20. Certo, gente? Então meu W é igual... Então 5.200 dividido por 20. Daria para fazer aí umas brincadeiras, umas simplificações. Mas para eu não perder tempo, vou usar a minha calculadora. Então 5.200 dividido por 20. Isso vai ficar 260. Certo? 260 reais. Então ficou nessa ordem. O filho que faltou menos, ganhou 2.600 reais. E o filho que faltou... O segundo filho que faltou... O filho que teve duas faltas durante o ano, 2.600 reais. O filho que teve quatro faltas durante o ano, 1.300 reais. O filho que teve oito faltas durante o ano, 650 reais. E o filho que teve 20 faltas no ano, ele só ganhou 260 reais só. Então é isso. Terminamos a nossa parte de divisões em partes proporcionais. Trabalhamos com as três propriedades. Agora a gente vai para um assunto também que está na coxila nessa parte de razão e proporção. Que a gente vai falar um pouquinho de regrinha de três. Tá bom? Então, um abraço.